Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. E antes de eu começar a falar sobre o tema do nosso vídeo, já sabe, né? Eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like, por favor, o joinha de graça, aperta o joinha que não custa nada e ajuda o canal. Não siga nas redes sociais, Santos Mil Grau tá no Facebook, Instagram, Twitter, Threads, em todo lugar. E caso você queira concorrer a uma camisa oficial do Peixão, se cadastra na Betano, que é a nossa parceira. O link para você se cadastrar na Betano tá aqui na descrição, primeiro link. E aí, depois de você se cadastrar, é super rápido o cadastro. Você comenta hashtag participando aqui nos comentários, beleza? Lembrando que na Betano você tem 100% de bônus, um bônus de boas-vindas de 100% no seu primeiro depósito até R$ 500. Então, se você depositar até R$ 500, você ganha mais R$ 500, até R$ 500, o mesmo valor do seu depósito, no limite de R$ 500, como bônus de boas-vindas. Ou seja, depositou R$ 300, ganha mais R$ 300. Depositou R$ 400, ganha mais R$ 400. Em free bet. Então, isso é muito bacana. Tranquilo? Marcelo Teixeira é o novo presidente do Santos, novo velho presidente. Ele acabou de se eleger pela terceira vez como presidente do Santos. Acho que é a pessoa que mais se elegeu presidente do Santos na história, o que já é um feito histórico. Vou fazer aqui um breve resumo das passagens dele pela presidência do Santos. Em primeiro lugar, quero parabenizar o presidente, desejar muito boa sorte, muita sabedoria e muita responsabilidade. Ele que, além de se eleger para o terceiro mandato... Terceiro mandato, não, né? Porque em 2000 ele se elege várias vezes, na década de 2000. Mas, além de se eleger presidente pela terceira vez, porque na década de 2000 ele se reelegeu, né? desejar muita sorte, além de se eleger pela terceira vez, ele elegeu 100% do Conselho Deliberativo, o que não é algo que me... me agrada muito, porque com o Rueda foi assim. Mas, enfim, vamos torcer para que com o Marcelo seja diferente. Marcelo vai pegar o Santos na segunda divisão, né? Ele que, com todos os problemas com os quais ele deixou o Santos, deixou na primeira divisão, vai pegar na segunda com a missão de trazer o time de volta para o seu devido lugar. Marcelo Teixeira, ele é filho do Milton Teixeira, né? Antigo presidente do Santos. Santos. E o Marcelo, ele foi presidente, o presidente mais jovem a assumir o Santos Futebol Clube. Ele que havia sido, antes de ser presidente, ele foi vice-presidente do Antônio Aguiar Filho, nos anos de 90 e 91. Em 1991 ele é eleito presidente, e aí ele é presidente nos anos de 92 e 93. Fazendo um breve resumo das principais campanhas do Santos com o Marcelo Teixeira nesse período, no Paulista, de 1992, ele se classifica em quarto lugar na primeira fase, mas na segunda fase ele fica em último no grupo, que tem São Paulo, Português e Ponte Preta, e aí não segue adiante. No Brasileiro, de 92, ele se classifica em oitavo e na fase final termina em sétimo. Em 93, ele é quarto colocado no Campeonato Paulista. O Santos também disputa Supercopa Libertadores. O Santos é eliminado na primeira fase pelo Atlético Nacional. E no Brasileiro, de 93, o Santos termina em quinto lugar. Depois ele volta a ser eleito nas eleições de 1999. E aí eu já posso falar com um pouquinho mais de conhecimento de causa, porque minha memória já se lembra mais dos fatos. Vou tomar só uma água aí. Ele começa o ano de 2000 sendo vice-campeão paulista. O Santos é vice-campeão paulista, perde o título para o São Paulo. Naquela época, o Santos também disputava o torneio Rio-São Paulo. E no Rio-São Paulo, ele fica em último lugar do seu grupo e não se classifica para os mata-matas. No ano de 2000, não houve o Campeonato Brasileiro, só que o nome era Copa João Avelange. E da Copa João Avelange participavam 25 times. O Santos foi o décimo quarto colocado, não fez uma boa campanha. Em 2001, lembrando que em 2000, o Marcelo Teixeira, ele traz vários reforços para o Santos. Traz o Rincon, o Edmundo. É um time que, em termos de nomes, era um time bem estrelado. Parte desse time, ele continua em 2001, inclusive o Rincon. E em 2001, vem uma das maiores dores que eu já senti como torcedor santista, que foi a eliminação do Santos na semifinal do Campeonato Paulista, para o Corinthians. O Santos é eliminado na semifinal, nos acréscimos, assim, em um dos últimos lances do jogo. Saca, faltava um minuto para terminar. Eu lembro até hoje da jogada, o Gil faz uma jogada pela ponta esquerda, o André Luiz vai dar o carrinho para evitar o cruzamento, o Gil corta de calcanhar, ele breca de calcanhar, e o André Luiz passa lotado. Ele toca para trás, para a entrada da área. O Marcelinho faz um corta-luz. O Ricardinho dá uma chapada perfeita, morre no canto do Fábio Costa. E aquilo era uma final antecipada. Inclusive, o Marcelo Teixeira, em entrevista aqui ao canal, falou, ele e o Renatinho falaram que, para aquele jogo, o Marcelo tinha prometido o bicho de campeão. Porque era uma final antecipada. Quem passasse de Santos e Corinthians naquela semifinal ia encarar o Botafogo de São Paulo. O Corinthians passou e, de fato, foi campeão. Cara, fiquei muito triste naquele dia. No Rio São Paulo, o Santos vai até as semifinais. E, nas semifinais, ele cai para o Botafogo, na Vila Belmiro. A gente empata o jogo de ida no Rio de Janeiro e, na volta, aqui na Vila, perde de 1 a 0. No Brasileiro, o Brasileiro de 2001 teve 28 times, o Santos ficou em 15º. Mas eu lembro, assim, com muito carinho desse brasileiro, porque tiveram alguns jogos memoráveis para mim e teve um time bom. Aquele meio campo tinha Robert, o Marcelinho, o Marcelinho Carioca, veio do Corinthians para o Santos, o Viola no ataque. Era um bom time, cara. Era um bom time. Fez alguns bons jogos e alguns jogos não tão bons. Mas não se classificou. E aí vem o ano de 2002 e, a partir de 2002, a história do Marcelo Teixeira, ela ganha novos entornos, ganha um novo protagonismo, ganha um novo peso, digamos assim. O Marcelo Teixeira, ele é idolatrado por alguns e eu acho que ele obteve essa votação expressiva. Ele obteve, inclusive, verificando aqui, ele teve 1.270 votos no presencial, 3.492 no online. Ao todo, foram 4.762 votos. O segundo colocado foi o Maurício Maruca, que teve 1.378 votos. Foram mais de 3.400 votos. Foram 3.400 votos, aproximadamente, à frente do segundo colocado. Um atropelo. Eu acho que ele obteve essa votação expressiva por oito motivos, se é que vocês me entendem. As oito pedaladas da final. Então, o segundo mandato do Teixeira ficou muito marcado por tirar o Santos da fila. É o título, para mim, mais importante da história do Santos. Dos dias mais felizes da minha vida, 15 de dezembro de 2002, um dia incrível, mágico, e que coroou uma campanha que quem viveu, viveu, meus amigos. Quem viu aquele time, viu. É privilegiado. Eu tive o privilégio de ver aquele time. O Santos, que não fez um bom primeiro semestre. Ele tinha ido mal na Rio São Paulo. Não participou do Paulista de 2002, porque o regulamento do Rio São Paulo previa que os três melhores paulistas da Rio São Paulo iam para o Super Paulistão. que era contra o campeão dos... O Paulista regular era disputado entre os times do interior. E aí, quem vencesse o Paulista ia para o Super Paulistão, que era contra os três melhores paulistas do Rio São Paulo. O Santos não ficou entre esses três melhores. Corinthians, Palmeiras e São Paulo ficavam. No segundo semestre, a gente ganha o Brasileiro com aquele time mágico. E aí, em 2013, a gente é vice-campeão brasileiro. Perde para o Cruzeiro do Luxemburgo, do Alex, vice-campeão da Libertadores. Em 2004, a gente ganha o Brasileiro novamente. Tem toda a história lá do sequestro da mãe do Robinho. 2005 é o último ano do Robinho no Santos. Ele é vendido para o Real Madrid. Então, a gente não faz nenhuma campanha expressiva, se bem que, quando o Robinho deixa o Santos, o Santos é o líder do campeonato empatado. Ele é o segundo colocado em critério de desempate, mas em pontuação ele era o líder. E também a gente cai nas quartas de final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Era um time que ainda assim disputava títulos. Era relevante. Em 2006, o Luxemburgo volta. Luxemburgo, que havia sido o técnico da conquista de 2004. Em 2005, vai para o Real Madrid. Em 2006, volta. A gente é bicampeão paulista em 2006 e 2007. Em 2007, se eu não me engano, o Santos é vice-campeão brasileiro. Esse é o semifinalista da Libertadores. Esse time que tinha o Zé Roberto. Tinha o Kleber Pereira. Perdão, o Kleber Santana. O falecido do Kleber Santana. O Kleber na lateral. Era um bom time. A Daílson na zaga, se não me falha a memória. Então, até aqui, o segundo mandato do Teixeira era um mandato muito bom, assim, de disputa por títulos. E conquista de títulos. Dois brasileiros, dois paulistas, dois vice-brasileiros, um vice da Libertadores. Muito bom isso. Muito bom. Um vice do paulista em 2000. Aí vem o ano de 2008. Não tem muito investimento, não tem muito dinheiro. A gente tem aquele time com o Rodrigo Tiuí, o Wellington Paulista, André Belezinha. E aí o negócio fica muito, muito feio. O Santos é quase rebaixado. Ele é salvo. Aquele jogo na Vila contra o Inter com o gol do Michael Jackson Quinones. Ele chuta, a bola vai para a lateral, só que ela bate no jogador do Inter e entra no gol. o negócio. Naquela época, a mística da Vila ainda salvava a gente do rebaixamento. Hoje não. Em 2009, a gente tem a estreia do tal lá do Neymar com a camisa do Santos. O Santos é vice-campeão paulista. Em 2009, perde para o Corinthians. Afinal, time que tinha Kleber Pereira, tinha Madson. no brasileiro, a gente não faz uma grande campanha, não lembro exatamente em qual posição a gente termina, mas com o Luxemburgo deixando o Neymar muito no banco. E aí, com muitos problemas administrativos, o Marcelo Teixeira perde as eleições em 2009 para o Laor. E em 2010, ele tem as contas de 2009 rejeitadas. Essa questão ainda corre na justiça. Então, eu não vou fazer maiores comentários. Até porque eu não estou aqui para cornetar um presidente que acabou de ser eleito. O momento não é isso. O momento é de união, de desejar boa sorte, de torcer para que ele faça um bom trabalho. Porque se ele não fizer um bom trabalho, meu Deus do céu, a gente está na Série B, o que nos espera? E daí em diante, gestão Laor, Podilho, Modesto Roma, Pérez, Rolo, e, enfim, o dito cujo lá. Aquele que não deve ser nomeado. Finalmente, o Marcelo Teixeira volta à presidência do Santos. Gostaria de saber a sua opinião. O que você acha? Você votaria nele, não votaria nele? Eu achava que estava entre ele o Marino e o Maruca. Porque o Maruca, ele mostrou uma equipe muito competente. O Marino tinha uma proposta que poderia seduzir bastante o eleitor, que era a proposta da QSI, e o Marcelo por todo o peso que, enfim, os mandatos anteriores dele tiveram. Eu espero que ele retorne para o Santos revivendo os melhores dias dele como presidente do Santos. É isso que eu desejo. Então, parabéns, presidente Marcelo. Tomara que o senhor reviva os seus melhores dias na presidência do Santos. Faça o Santos voltar a disputar títulos. Inclusive, ele falou no discurso de vitória dele que ele vai sugerir ao Conselho que o Santos jogue o Paulista, normalmente, com as camisas normais, mas que a camisa 10 seja suspensa para a disputa do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Santos não subir para a Série A, o Santos não disputa a Série B com a camisa 10. O que eu achei bem respeitoso com o legado do Rei Pelé. Ver a camisa que um dia foi do Rei do Futebol disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro não é muito legal. Bom, o que você achou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like, nos siga nas redes sociais. E se quiser concorrer a uma camisa oficial do Santos, o sorteio deve ser feito nesse final de mês, faz o seu cadastro na Betano e comenta a hashtag participando, tá? Aguardo os nossos próximos vídeos. Eu vou tentar postar vídeos o máximo que eu puder na semana que vem para manter vocês entretidos. Eu devo fazer vídeos sobre o soteudo, a continuação do Marcelo Fernandes, limpa no elenco, vá. Se vocês tiverem sugestão de tema, deixem aí também. É isso aí. Aguardo os nossos próximos vídeos e para cima deles. Tchau.